A cigana leu o meu destino Eu sonhei Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante Eu sempre perguntei O que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer Primeiro amor de um menino E vai chegando o amanhecer Leio a mensagem zodiacal E o realejo diz Que eu serei feliz, sempre feliz Como será amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será? Como será amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Mas a cigana, a cigana leu o meu destino Eu sonhei Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante Eu sempre perguntei O que será o amanhã? Como vai ser Como vai ser O meu destino Já desfolhei Já desfolhei O mal me quer O mal me quer Primeiro amor Primeiro amor De um menino E vai chegando o amanhecer Leio a mensagem zodiacal E o realejo diz Que eu serei feliz Sempre feliz Como será amanhã? Como será amanhã? Responda quem puder Quem sabe é Deus O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será? Como será amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será? Como será amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será? Como será amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser O que irá me acontecer? O que irá me acontecer? Como será amanhã? Como será amanhã? Obrigado.